Música Olha que caminhãozinho lindo Aqui fora da Casa Loma A gente vem com o tempo Aqui tem cada cantinho lindo pra explorar Vou tirar fotos Construída em 1914 A Casa Loma é uma residência barra castelo Que foi construída por Henry Pelati em 1911 Bom, o valor constado em 2021 É de 32 dólares e 49 centavos Pra adultos E com o CityPass você consegue economizar Até 39% no valor dos pontos turísticos Então você paga 78 dólares canadenses E você tem acesso a 5 atrações em Toronto Pra chegar lá na Casa Loma Você pode ir de carro Nesse caso você vai precisar pagar um custo de 15 dólares Pelo estacionamento Ou você pode utilizar o transporte público Que é a opção que eu recomendo E que acaba sendo mais barato Na descrição do vídeo eu vou deixar o site da Casa Loma Pra vocês consultarem os horários de funcionamento O endereço direitinho Como chegar e toda a programação A Casa Loma é uma visita autoguiada Pra que você consiga seguir o seu próprio ritmo Ao explorar o castelo Então lá não há guias de turismo Mas um audio tour multimídia Ele tá disponível E eu recomendo que você se prepare Pra passar pelo menos a tarde inteira Por lá Porque a casa é bem grande O audio tour tá incluído no seu ingresso E está disponível em inglês, francês, japonês, alemão Italiano, espanhol, mandarim, coreano E língua americana de sinais Então se você for brasileiro Você consegue pegar o flyer em português Mas não o audio tour Então você pode tanto ouvir inglês Se você falar inglês Ou espanhol Pra tentar entender um pouco mais Uma coisa muito legal do Casa Loma É como ele foi palco De vários filmes importantes E bem reconhecidos Ele foi utilizado pelo X-Men 2000 Que foi o primeiro da saga E foi só um dos filmes feitos no castelo Que virou a escola de mutantes Do professor Xavier Entre outros Lá também foram filmados Coctel de 1988 Com Tom Cruise Chicago de 2002 Com Catherine Zeta-Jones E outros Além de várias ações de cinema A Casa Loma Já virou Hogwarts Por exemplo Pro lançamento de Harry Potter E as Relíquias da Morte Que foi em 2010 Assim como se transformou No Castelo da Fera Pra a ação da Disney Em 2017 E falando um pouquinho Pra vocês da história Da Casa Loma No mesmo ano Que o Thomas Edison Desenvolveu a eletricidade Gerada a vapor O Henry Pellatt Percebeu Que o fornecimento De eletricidade Podia ser Extremamente lucrativo Foi por isso Que ele fundou A Companhia de Eletricidade De Toronto Em 1883 E ele foi um dos responsáveis Por trazer a eletricidade E os bonds A Toronto Em 1911 Armado com uma grande fortuna De 17 milhões de dólares Ele traçou o plano Com o arquiteto canadense A.G. Lennox Não sei se fala assim Mas acho que sim Pra construir a Casa dos Sonhos dele Que seria um castelo Na cidade de Toronto E o terreno Onde ele planejava construir Recebeu o nome de Casa Loma A Casa Loma levou 3 anos 300 trabalhadores E mais de 3.5 milhões De dólares canadenses Pra ser construída E ele encheu a casa Com obras de arte inestimáveis De Canadá De todo mundo E era um monumento Naquela época Superava qualquer outra casa Particular na América do Norte E até hoje Continua sendo um dos únicos Castelos verdadeiros Dessa área Além de hospedar Grandes eventos sociais Eles também estavam envolvidos Em vários projetos filantrópicos Só que infelizmente A sorte dele não Sustentou por tanto tempo Né O que ele queria fazer Na Casa Loma Era realmente Muito inovador Mas também muito caro E eles foram Se endividando Cada vez mais A única fonte segura Da receita dele Era a energia elétrica E isso foi perdido Em favor do poder público Então Em uma tentativa dele De restaurar a riqueza Ele tentou se voltar Pra especulação imobiliária Né Então ele tava convencido De que o povo da cidade Ia começar A construir casas Ao redor da Casa Loma Mas Nesse caso O senso empreendedor Dele Falhou Então Ele esqueceu De levar em consideração Os efeitos Da primeira guerra mundial Então Naquela época Os canadenses Colocaram o seu dinheiro Inteiro Em títulos de guerra E não em casas Então Isso acabou levando ele A falência Depois disso Eles mudaram Pra uma fazenda No município de King E um ano depois O arquiteto William Sparling Apresentou uma proposta Pra converter A Casa Loma Em um hotel De luxo Então O hotel Casa Loma Foi inaugurado Em 1926 A 1929 E também Foi a falência E aí Em 1933 A cidade de Toronto Assumiu a propriedade Que tinha mais de 27 mil Dólares canadenses Devidos E impostos atrasados E Começaram a pensar O que eles poderiam fazer Com a Casa Loma Foram vários projetos E nenhum deles Se mostrou viável E a cidade de Toronto Chegou a pensar Em demolir o castelo Sendo assim O castelo Permaneceu vago De 1933 A 1937 Enquanto propostas Eram consideradas Pela cidade de Toronto Para um uso futuro E aí Em vez disso O Kiwanis Club De West Toronto Começou a operar A Casa Loma Como uma atração Turística Em 1937 E esse acordo Continuou Até 2011 Então Em agosto de 2011 Foi formada A nova casa Loma Corporation E a cidade de Toronto Continua sendo A única proprietária Da propriedade Hoje em dia A Casa Loma É uma das atrações Turísticas Mais encantadoras Da América do Norte Todos os anos Mais de 650 mil visitantes Visitam a Casa Loma E os jardins históricos Da propriedade Além de ser um cenário Perfeito Para ocasiões especiais A Casa Loma Também o tornou Um local único E muito procurado Para filmes Televisão E sessões De fotos Em janeiro De 2014 A cidade de Toronto Concedeu o aluguel De longo prazo Da histórica Casa Loma Ao Liberty Entertainment E por mais de três décadas Esse grupo Ele foi liderado Por Nick De Donato E ele redefiniu Os restaurantes A vida noturna As experiências De eventos De Toronto E Miami E como desenvolvedores E operadores De vários estabelecimentos De referência Eles se tornaram Reconhecidos Como uma das empresas Mais inovadoras E bem sucedidas Do setor E falando um pouquinho Das opções Ali dentro da Casa Loma Além da gente Conseguir conhecer O interior da Casa Loma A gente tem mais duas formas De atrativo Lá dentro Então a Casa Loma Tem hoje o Escape Room Que acho que a maioria De vocês deve conhecer É tipo aqueles jogos De escapada Interativos Que eles misturam Realidade e ficção Então como parte Da experiência Da sala de escape Do castelo Loma Você deve trabalhar Junto com outros visitantes Pra resolver enigmas E mistério Pra que você possa Escapar da torre Esses ingressos Eles são vendidos Separadamente E lá também tem O famoso Lendas do Horror Que é Pra todo mês De outubro A Casa Loma É transformada Em uma casa Mal assombrada De alta qualidade Os preços Dos ingressos E os horários Podem variar Então o ideal É você também Olhar a programação Direitinho No site deles E um fato Muito interessante Que eu li Sobre a Casa Loma Que eu gostaria De compartilhar Aqui com vocês É que durante A segunda guerra mundial Os estábulos Da Casa Loma Ocultaram Uma instalação Secreta De pesquisa E construção De sonar Que eu não sei Se vocês sabem Mas era Um equipamento Que ele era Utilizado Pra conseguir É... Achar Os submarinos Quando eles ainda Estivessem Em uma distância Bem grande Então... Me conta O que vocês acharam Da Casa Loma Cadê ele achar Um jardim secreto Vamos ver O que tem por aqui E vamos ver Se é secreto Tem 30 pessoas lá Tem medo de morregar Porque choveu E esse tênis é novo Prender a câmera aqui Já tá preso A gente aqui Tá tendo esses eventos De Halloween Nesse período Que eu tô E daí É... Tipo A casa É tipo Um castelo Né? E tem 3 andares E vários passagens secretas E tal Você imagina Gente Você não tá entendendo Eu ia me cagar A todinha Num negócio desse Posso ir não Nesses trem? Vamos credo Eu acho que é livre Olha só Que maleiro Que maleiro Que maleiro Muito doido Muito doido Bom, agora eu não sei se é pra cá Ou pra lá As cabecinhas E vou ter que trocar a bateria Já volto Gente Uma Ela Legenda Adriana Zanotto